Ainda pega o dinheiro aí Ainda pega o corpo e dano da arma Esse era o terceiro livro de Nagashi Nagashi então construiu uma enorme pirâmide negra É depois eu acho que eu leio tudo na ordem É mais fácil, não vai fazer sentido o texto Porque tem na ordem aqui depois da pra ler É o nono acho que tá com o Com o arca né, sempre tá com ele Só que eu acho que eu não vou ganhar essa recompensa aqui né Eu sei se tem ganho se eu ganhei Eu ganhei agora a guarda de Eldred E as espadas de Urik Sigmar be praised Nós nascemos para procurar Mas aqui é bom hein Mas aqui é bom hein Por que eu tenho dano de fogo mesmo? É das tropas mesmo? É das tropas mesmo? As duas tropas do dano de fogo, tá certo isso produção? As duas tropas do dano de fogo, tá certo isso produção? Huntsman general Huntsman general O que é o Emperor? O Exército que ficou pronto? Praise Sigmar Vamos passear agora amiguinho que a gente vai dar um rolê É para o melhor Como nós vamos continuar? Olá Elven Archmage Apoio 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 Elven Archmage C Koloman E good enough Vamos botar a cabana de lenhadores aqui. A madeira é um recurso sempre requisitado e ainda assim as florestas do velho mundo não são qualquer seguros para extraí-la. Que lugar que é seguro nesse velho mundo. É uma desgraça pegando fogo. Archelector! Porque a terra da terra persistir através de todos os tempos próximos do mundo. Pelo menos Skellinger. É que é muita incompetência na verdade. Os caras estão envolto saquendo tudo, destruindo tudo e você está... Ah não, não é comigo foda-se. Pelo Sigma. Não. Eu vou ir. Eu vou dar uma visitinha aqui já que eles voltaram. Ah, ela está aqui com o full stack dela. Olha, vai ser difícil com certeza. Mas agora a gente tem prece. O exército não está fraco. Então vamos lá brigar com esse monte de Fever. Eu acho que ela tem magia das sombras, né? Na verdade é magia de Tzint. Um é magia Tzint, um é do cajado dela e o outro é do Zlanesh. Bom, faz sentido, né? Os Lefemurs não tem um deus do caos específico. Eles só servem o caos. Vamos lá. Essa cidade de layout favorece tacar por aqui. Sempre. A armas estão prontas! Só tem que explodir essa torre aqui. Condições acertáveis! Hellblaster! Por Ulrich Roth! Por Ulrich Roth! Por Ulrich Roth! O que é que esse mapa aqui está com aquele neon absurdo nas unidades? Isso é chato! Prostos, Prostos, prontos, General! Move agora! A cidade de Sistema! Quero passar! Eu não me preocupo de morte. Help, meu querido! Não se abençoar! Vá, Marazz! Em sua vista! O que é isso? Aparece o nosso objetivo! Nós nos abençamos. Entendido! Cheleya nos protege! Amor do Império! Resulta para a batalha! A velocidade! A espalda de bomba de bomba! Sim! Amor do Império! Amor do Império! Eu os abençoo! Agora! Que cavalaria é essa aqui, mano? Mas o que que é isso aqui, velho? O que é isso? Gente, isso aqui vai me dar pesadelo hoje, velho. Eita porra, mano. Os caras misturam aquela lenda do... Acho que é Celta, do... Esqueci como é o nome do cavalheiro que fica assim. Vem para a batalha! Help Blaster! O Império endures! Servante de Sigmar! Vem para mim! E Gunners! Que isso? Ah, é magia, é magia, é magia! Tomei-lhe uma cova das sombras. Tomei-lhe uma covação! Estou bem tomando uma covação! Vem para mim! Tem que tirar! Estou esperando suaEvram! Olhe-lhe uma covação! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Vamos lá pegar ele Vem lá, rapidamente! Vamos agora! Matador espera! Minas galmaras! Sim, meu senhor! Para Helden Halloror! Para acabar com a combate! Vamos para nós, Knights! Prontos para o mundo! Vem lá! Deixa quieta esse daqui, sai fora! Tem um bocado de índia não, mas vambora! Quanto Cavalaria tiver afim aqui, a gente ganha! Ah não, tem Cavalaria não! Vem lá! 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 Demogriff, Knights! Vem lá! 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 Pelo amor de deus, não fiquem aí! Nossa senhora! Não! O Ferronete fica stealth e está brincando comigo, né, amigos? Aí queimou os Homem-Árvore! Opa, o Balas-Tele ficou sozinho ali, vamos pegar! As armas são seus! O Ferronete vai dar alcance porque ele é lento! Mas ainda tem um estrangeiro, que eu estou procurando. Vá! 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 Não! Não! Nossa, mas essa travada que vocês deram aqui vai matar vocês. Aí é foda, hein gente. Vá! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai como vocês conseguem ficar presos em qualquer situação né Valencia? Maravilha, realmente incrível Se mexe meu querido, se mexe, isso Formação, marcha Tendo essa posição Yes my lord, yes sir, quickly To battle Cavalry ready Attack Budgets Yes sir, quickly No lingering Pegueu Pegueu Catch Me Yes general Yes sir Tomato! Agora! Nuno shall live! Prepare the combat! My gold maraz! No lingering! No lingering! No lingering! Quick march! Sigma nos guia! We're moving now! To battle! Formation march! Take position! Sigma! To battle! Demigrath knights! Take the ground! Formation march! Scouts! For the emperor! At speed! To battle! Go! For the warhammer! Understood! For the twin-tailed combat! Sigma pulls! O bichinho é insistente, hein? vamos 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 o o o o o o o Recoce! Formação, Max! Prova-se agora! A barra! Bateria Helstorm! Sim, meu irmão! Precisa para o combate! Sim, senhor! Sim, senhor! Para o Emperor! Se desceu aqui, em algum lugar. Tá, sai fora daí. Cadê você, estondeiro? Eu vi que você veio pra cá, só não sei aonde. Mais uma hora eu te acho. Vamos lá! Vamos lá! O Sigmar continua! Vamos! O Helmut Hammer, preparado para a guerra! Vamos! 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 Nosso ordem para a guerra! Bom, os que não saem da palavra eles desistiram. Falta só os que são agora. Estou celebrando ser com vocês. Com o fronto final sem camisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CARAVANA CHEGA EM QUATRO TURNOS TOMARA QUE CHEGUE A CIDADE NO BRASIL O DEFERTA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Falando em Pregscaving, aí estão eles. Falando em Pregscaving Aquele Norte do Deserto está uma bagunça. O Império apanhando para variar, até aí nada de novo. Vamos lá. 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 O que é isso? Se cada facção da Ordem lidasse com a sua facção devida ao mal, seria tão bom. Aí acaba todos chegando no Império, aí o Império vai fazer o que? Bretonha não destruiu o Mussilon. Os Elfos não destruíram os Homiespheres aqui, deixaram destruir a Midland inteira. Agora não tem mais resistência nenhuma para a Norska, para os Orcs, para os Femirs. Ah, desgraça. Tem que chamar todo mundo em vassala para os caras declararem a Gex, senão... Ah, lá vai minha caravana de novo. Ai, Deus, por favor Obrigado Achei que ia perder minha caravana de novo, cara Ficou triste, mano Ai, ai Tatuagens do Matador Gol tem que ver coberto de tatuagens antigas Profetizando a morte de seus inimigos E protegendo ele de magias covardes Chance de sucesso das ações de heróis inimigos Menos 20%, corrupção menos 5 na prevenção local Nem sei se é feitiço, mas 20% Da, deu pra meter o pé, né Então, esse cara vai atacar a gente, certeza